Na valente terra nordestina O autor deste trabalho, nomeado apenas por Vigário de Itacarutu de 1942 a 1945, Percorrendo aquela região toda, de Itacuruba ao Vale do Ipanema, das Caatingas do Navio e Moxotó, As Ribeirinhas Cidades de Piranhas, Pão de Açúcar, Traipu e Propriar, Dos vastos sertões baianos, a começar de Juazeiro, passando por Curaçá, Chorrochó, Jeremoabo e Glória, Ao pequeno sertão sergipano, não encontramos outra opinião senão esta, Lampião morreu envenenado. Um testemunho de máxima importância no ato supremo da tragédia de Angico. Suficiente por si só, caso não bastasse os outros que urdiram o texto deste capítulo, O mais intrincado e difícil de escrever, e os 21 argumentos anteriores em prol do envenenamento. Os cangaceiros do coito sobreviventes, distantes do local onde tombaram as vítimas, Na surpresa e confusão do momento, quase nada sabem dizer. Conseguiu o autor anotar o depoimento abaixo, fielmente transladado, Mediante compromisso de não comprometer o declarante. Agora, muitos anos depois, com a prescrição legal, quase tudo pôde ser revelado. Do padre Magalhães, vigário de Jeremoabo, esta declaração pessoal ao autor. Posso afirmar, ex-fide, que Lampião morreu envenenado. Ex-fide, expressão jurídico-canônica, a juramentaria, como se dissesse, juro diante de Deus. Diferente do sentido jurídico-civil, que é apenas atestatório. O mesmo pôde dizer ao autor a respeito do presente depoimento. As circunstâncias de ordem psicológica e sacramental conferem ao depoimento valor incontestável, de se ir absoluto, e invalidam o princípio jurídico do testes unius. Tão impressionante depoimento tornou-se o ponto de partida determinante do interesse das pesquisas do autor sobre Lampião. O sono de Lampião Lampião nunca dormia com o grupo. Desconfiado por natureza, ficava separado, sozinho. Um dos cabras, de sua inteira confiança, muitas vezes escolhido na hora, chamado por ele de sentinela do sono, lhe montava guarda. Perigos de fora e pior ainda de dentro havia, se se oferecesse fácil ocasião. Espreitavam-lhe a ambição de lhe tomar a chefia geral do cangaço, a glória de ser seu matador, o prêmio de contos de réis oferecido por sua cabeça. Numa comunidade humana, tudo pode acontecer. A vigília teria de ser eterna. Aliás, o bando não dormia todo junto, não. Por ordem tática de Lampião, formavam-se grupos de dois ou três, espalhados não longe uns dos outros. Assim, difícil o aniquilamento sob um ataque de surpresa. Em Desde Marinha Bonita, quando o cangaço foi aberto às mulheres, essas normas se tornaram mais severas, principalmente quanto aos casais. Nenhuma promiscuidade. A moral era rigorosíssima. O começo. Quando ele se apresentou era moço ainda, mas de sênio fechado na par da vasco da pele e com ar de espanto. No antes, porém, era menino saído, de família humilde, mas honrada, vivendo dos roçados e de umas poucas de criações, além da vaquinha mojada com bezerrinhos e do cavalo de fazer feira. Os irmãos, antes e depois dele, não vingaram sequer um mês. Apenas lhe fazia par a irmãzinha mais nova do que ele, então na adolescência. Um dia, desses que surgem repetindo a mesma história, um triste acontecido virou juiz e apacatez do moço. Na ocasião em que a menina se achava sozinha em casa, veio o sorrateiro, um tarado soldado da polícia e buliu com ela, à força. Acobertado pela farda e pela justiça, nenhum padre nosso teve de penitência, continuando nas suas funções e maldades. Pouco depois, o irmão vingava a honra da família, esfaqueando o miserável cujo nos braços de uma mulher separada. Agora sim, a justiça enxergou e descobriu o criminoso. Ele, e dos piores, porque mataram uma autoridade. Caçado pela polícia, foi recebido por Lampião, que lhe trocou o nome por um de guerra, Paturi, a fim de evitar perseguições à sua família, e forjou o cangaceiro de sua confiança. O relato Eis o seu depoimento, aliás, muito cru, tomado naquele idos de 1942. Quatro anos da morte de Lampião fazendo. Foram eliminados repetições inúteis e difressões supérfluas. O linguajar fonético e sintático corrigido deixa, entretanto, transparecer raramente, entre aspas, palavras e expressões comuns no sertão. Pausadamente e por vezes angustiado, assim falou Paturi. Naquela derradeira noite do capitão, eu fui o escolhido para a sentinela do sono. Tarde da noite, o capitão e Dona Maria, que estavam nas melodias, assopraram o cangaceiro para dormir. Noite fria, serenando, estiando, serenando, assim a noite toda. Mas quando foi de madrugada, ainda escuro, Dona Maria saiu da barraca, acendeu fogo para ferver água na panela de barro, botou dentro o pó de café e pequenos tacos de rapadura. Logo o capitão apareceu, de manga de camisa, escovando os dentes, de junto de uma pedra grande, de frente da barraca. Alguns cangaceiros foram se enxergando, sem armas, caneco na mão, para o café ali fumaçando. Devia começar primeiro pelo capitão, era o chefe. Ele encheu o caneco e bebeu ligeiro, sem carne assada, sem farinha, sem nada, puro. A despois, os outros foram fazendo o mesmo. A gente tinha de vigiar logo. De repente, o capitão soltou o caneto no chão. Parece que sentiu gastura, porque passou a mão rodando pela barriga. Deu uns passos largos, sem prumo, e caiu na rede ainda armada na barraca. Deitou só o corpo, as pernas caídas do lado de fora. Eu ajudando Dona Maria a juntar os troços, que a gente ia sair cedo. Vi tudo. Ela se queixando de dor de cabeça, e os bens queimando. Dizia que foi depois que experimentou o café, para ver se estava bom de doce. Um tiquinho de nada molhado, e punido na palma da mão para lamber. Aí eu avisei a Dona Maria. Ela deixando a bacia, correu para ver. Eu corri também. Chegou logo. Num instante, o capitão virou a bola do oi para arriba, ficando só o branco, e abriu a boca. Uma gosma suja com escuma, saiu escorrendo do canto da boca. Luiz Pedro olhou o pulso e o coração e disse, tá morto. Chorando, ele tapou com as mãos olhos do capitão, e apanhou o chapéu dele. Aí eu disse, é veneno, é veneno, Dona Maria. Dona Maria aperreada, sacudeu a cabeça dele e os ombros. Ele sem ação, morto de mesmo. Tive na hora o maior desgosto de minha vida. Os olhos chorando, Dona Maria, coitadinha, toda agitada, desesperada, gritou, Virgulino morreu. Virgulino morreu. E eu gritei repetido, o capitão morreu, o capitão morreu. É aí que a história bate com Lampião, além da versão, mentiras e mistérios de Angico, do escritor Alcindo Alves da Costa. E se o recado eu levasse, depois que o cusco secasse, eu não tinha salvação, nem perdão. Nem perdão.